E olha só, queria falar um negócio pra você. Sempre depois que você faz um pagamento, sabe? Como esse nosso colega aqui, o Emerson aqui, que vai fazer um pagamento, ele tem que olhar na lista negra do Banco Central. Você que faz pagamento de qualquer tipo de dívida. Ou você que tá tendo seu pedido negado, quando você vai fazer um pedido de crédito, ou então quando você vai financiar um bem qualquer, às vezes até um bem de baixo custo. Você foi lá, por exemplo, nessas lojas que vendem a varejo, e você vai lá e pede pra financiar lá uma TV, uma geladeira, e tem o seu crédito negado. É sinal que você tem alguma pendência. Isso acontece muito com quem já teve alguma dívida. Às vezes você tem uma dívida, você paga a dívida e seu nome continua sujo, tá? E não é sujo só no Serasa, não. No Serasa, no SPC, no Boa Vista. Você pode ter um protesto e não saber, você pode ter uma ação judicial e não saber. Você pode também estar no SPC, no Serasa, no Boa Vista. Você pode também estar lá na lista negra do Banco Central, que eu falei pra você. E você pode também estar na dívida ativa federal, estadual. Pode estar com o seu CPF cancelado na Receita Federal, cara. Então, sempre, de tempos em tempos, você tem que fazer uma análise completa do seu CPF pra saber o que que tá acontecendo, tá certo? Se você quer aprender a fazer essa análise completa do seu CPF, você deve entrar lá no meu grupo do WhatsApp, tá certo? Porque hoje eu vou dar uma análise completa com desconto pra quem tiver lá, tá certo? Então, você entra lá que vai ter um sorteio lá que eu vou fazer pra quem chegar primeiro, que vai pegar um bônus. Um bônus bacana de um desconto pra você fazer isso. E veja só, tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Hoje em dia, a informação é maravilhosa. Se por um lado tem gente ganhando dinheiro, as empresas de cobrança estão ganhando dinheiro, por outro lado tem muita gente ganhando também dinheiro, ensinando os outros a não cair no papo das empresas de cobrança, tá? E se você quer ser um deles, quer se profissionalizar, você quer aprender a fazer isso pra fazer análise do seu CPF, da sua esposa, dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai, do vizinho ganhar um din dinzinho, entre lá no meu grupo do WhatsApp pra você ter essa oportunidade, tá certo? Então, não perca essa oportunidade e vamos aqui, continuando aqui com o nosso curso.